A polícia ainda não tem pistas dos bandidos que mataram um líder comunitário conhecido pela luta em favor de comunidades carentes da região. As entidades sociais classificam o assassinato como um crime de encomenda feito para calar a voz de quem denunciava injustiças e arbitrariedades. Testemunhas viram dois homens fugindo por este bebo. O-O-O-O Se inscreva no canal. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade em nome do Senhor A minha amada, a minha família e o 9 de julho Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho, assim, que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rir, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, tão através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado se pá Enfraquecido e injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no chão Meu irmão That's my way, that night on Esse é meu caminho, que melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Basta na manhã, o sol não fugir Usar das nuvens cinzas, tudo vai mudar A chuva acertará e o vento vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, paxe e nunca pare Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um Zé Só quero minha moeda e a minha de fé Axé, comigo na fé Bandido, o gueto sempre tem na frente o inimigo A polícia é racista, mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio da navalha A falha mundial, espiritual, um fuzil É um texto dantesco, de shake e espertitil Você já viu, sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar That's my way, now I go Esse é meu caminho, que melhor vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Basta na manhã, o sol não fugir Usar das nuvens, se a tudo vai mudar Quando voltar, passará e o vento vai abrir A luz de novo, o dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai clarear você, vai iluminar você, vai proteger, vai inspirar, vai alimentar você Vai clarear você, vai continuar Transcrição e Legendas Pedro Negri